Oi, tudo bom? Eu sou a Cecília e queria conversar com você rapidinho. Antes disso, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Com certeza eles vão adorar! Você sabe a importância da gentileza? Não sabe? Peraí, que eu vou te explicar! Mas o que é gentileza? É ser gentil com todas as pessoas, agir com carinho e atenção, fazendo o bem para todas as pessoas. A gentileza é como uma luzinha que nunca se apaga. Quando você é gentil com alguém, surge uma luzinha, bem aqui no seu coração. E outra, no coração da outra pessoa, que recebe a sua gentileza. E essa luzinha é tão boa, que quem recebe, quer retribuir e ser gentil com outras pessoas. E assim, todo mundo que recebe é gentil e acaba fazendo uma corrente de gentileza. Vamos ver como funciona? Você acabou de brincar e junta todos os seus brinquedos para guardar no armário. Ixi, mas não tem mão para abrir o armário. O que a gente faz? A sua mãe está perto, olha e abre o armário para você. E aí você consegue guardar os brinquedos. Que gentil que ela foi! Surge uma luzinha no coração dela e uma no seu. E aí você ficou com vontade de retribuir essa gentileza da sua mãe. Essa luzinha é muito contagiante. No dia seguinte, o seu irmãozinho, pequenininho, pega um livro que ele adora. Mas ele não sabe ler. E agora? Você sabe. Você sabe ler e pode ajudar ele. Você pega o livro e lê para ele, mostra as figuras e vocês se divertem juntos. Que gentileza! E aí surgiu uma luzinha no seu coração e uma no coração do seu irmão. E ele quer retribuir. E você também quer. Quer ser gentil com outra e outra e outra pessoa e assim por diante. Até todo mundo ser gentil com todo mundo. Olha só que legal. Um mundo inteiro de pessoas gentis. Vamos ver outro jeito de ser gentil. A vovó está carregando sacola pesada. O que a gente faz? Ajuda ela a carregar. E se o papai estiver com sede? A gente pode pegar uma água e oferecer para ele. E se um amigo não tem um brinquedo? A gente empresta para ele. Viu? Tem muitas coisas gentis que a gente pode fazer que trazem luzinha para o nosso coração e para o coração de outras pessoas. Vamos praticar? Eu quero ver você sendo gentil com todas as pessoas à sua volta. E espalhando essas luzinhas de gentileza no coração de todo mundo. Eu sou a Cecília. E o programa Espírito e Kid da Comunhão Espírita de Brasília volta na próxima quarta-feira, 5 da tarde, para a gente conversar mais um pouco. Um beijo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto